Hoje tá uma coisa aqui, o Big Boys tá almoçando, então a gente faz tudo o que a gente quiser. Primeiro, recebe o Peu de Certeza, acho que veio direto do Havaí, né? Tô vendo aí. O Felipe Ruggieri tá com a Nina ali no colo. Olha, ele tá amamentando. Tá amamentando. É aquele filme Júnior, que o cara tem o bebê, o Ruggieri amamenta. Muito bem. Ele ficou grávido, você sabe disso? Ficou grávido junto. Você não percebeu? Não, percebi. Tá grávido ainda. Isabelle Benito, olha quem tá aqui comigo. Olha que coisa mais linda. Gente, parece que eu conheço esse rosto de algum lugar. Conhece mesmo? O nome dele é Gabriel Barsinha. Jogador de futebol e torcedor do Flamengo, não é não, Biel? E aí, Gabi? Biel não. Ele quer que chame ele de Gabi. Por que será? Eu perguntei se pode ser Gabigol, ele falou que pode. Ô, 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 Barsinha, agora o pessoal operador de áudio vai pirar lá em cima. Aqui, vem cá. Quanto vai ser o jogo hoje? Quatro a zero. Gente! Meu, o que esse pai tá dando pra esse filho, meu Deus do céu? É gol de quem, hein? Gol de quem? Reni. Reni, eu. Reni, eu vai fazer quatro. Vai pedir música lá no outro canal. Deixa eu colocar meu microfone de novo. Bota agora, ensina pro Gabriel, pro Gabi, como que eu desapareço. Três, dois, um. Tchau, Isabelle Benito. Fica aqui comigo. O Flamengo vai encarar o ao e lá. Obrigado pela sua participação, foi excelente, tá? Sua mãe, se ficar grávida, o nome do filho vai ser Arrascaeta de Jesus. Gostou? Miguel. 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 Eu acho que já tá grávida. Já tá grávida. Ah, ela já tá grávida? É isso. Podia contar isso? É o Bárcia. Podia. Eu acho que tem que ter isso. Podia contar? Ela, sua mãe, tá grávida mesmo? Eu quero dizer aqui, minha gente. Mas olha só, dá pra mudar esse nome. Dá pra ser Arrascaeta de Jesus. Ou então, Gerson, Gerson, não, Cuejá vai fazer. Mari. Quê? Gerson, Mari, Caio. Contando que não seja Rodinei, tá tudo certo. Tá, verdade. Rafinha, Rafinha é um bom nome. Ó, o Flamengo encarou ao e lá hoje, duas e meia da tarde, Gabi, pela semifinal do Mundial de Clubes. Já saiu, Oliveira, tá lá em Doha e vai contar tudo pra gente dessa preparação. Roda. Logo mais, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes, enfrentando o ao e lá da Arábia Saudita. A partida é única, ou seja, quem vencer já está classificado para a final, que será no próximo sábado. Caso de empate, o jogo segue pra prorrogação e se ficar tudo igual, separa o calmante, porque a decisão vai ser nos pênaltis. Se o Flamengo passar, vai saber o seu adversário somente amanhã, na outra semifinal, que vai ser entre o Liverpool da Inglaterra e o Monterrey do México. Jorge Jesus conversou com a imprensa aqui em Doha, ele disse que o clima é de muita, o ano foi de muita satisfação, os jogadores querem vencer, o time quer muito esse título e toda essa pressão é sinônimo de muito sucesso. Falando em sucesso, com todo o time à disposição, o Jorge Jesus poderá contar com a mesma escalação que jogou a final da Libertadores. Por aqui, o clima, o nível de ansiedade e alegria só aumentam, os torcedores estão cada vez mais animados, principalmente porque chegou esse grande dia, o dia tão esperado. O mundo é rubro negro. Qual o placar pra hoje? Hoje, 2 a 0, Bruno Henrique e Gabigol. Tenso pra chegar, a gente tá confiante, mas contando os minutos, segundos pra chegar a hora. É a torcida do Flamengo pedindo o mundo de novo. A grande semifinal será hoje, às 8h30 da noite, horário local, e 2h30 da tarde, horário de Brasília. De Doha, no Catar, saiu Oliveira para o SBT. Saiu um beijo, obrigada pelas informações. Vocês já repararam o Bandeira ali? Bandeira tá lá. Bandeira, Eduardo Bandeira de Melo, por ali? Acho que é todo mundo unido. Vamos fazer o seguinte? Vamos direto com o Caio Alex, a torcida do Mengão já tá concentrada pra assistir essa partida. Ô, bebê! Tá tudo animado por aí? Oi, bebê! E aí? Tudo animado? A galera tá chegando aqui. A expectativa é de mais de 500 pessoas vão vir aqui pra Iaúma. 500 acho que é pouca, né, gente? Gente pra caramba vai vir pra cá justamente pra poder esperar a partida do nosso Mengão. A gente tá aqui na sede, ó, vou te falar, ó, raça, rubro, negra, com todos esses nossos amigos aqui. E daqui a pouquinho esse local vai ferver. Anderson Macuno, me diga uma coisa. O que foi preparado pra hoje aqui pra deixar o coração da Fernanda Maio desesperado? Hoje tá todos os nossos integrantes aqui na sede, né? Todo mundo muito otimista, confiante na vitória. Sem ver a gelada, churrasco da melhor qualidade, MC Ticão cantando funk mais tarde e a nossa energia positiva pro Catar. Eu já tomei remédio pra bronquite, remédio pro pulmão, remédio pra pressão, né? Aí uma gelada e um churrasco, aí fica todo mundo bem, né? Aí segue normal, geladinho, churrasco, vitória do Mengão, não tem hora pra acabar, pô. Falando em vitória, Fernandinha Maia, poderosa e maravilhosa, aqui também tem muita música. Então, por favor, vamos chamar o nosso orquestra? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu e de ser. É meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Agora, Fernanda, só pra você saber, o Anderson tá aqui e conversa com você. O que é que é tudo organizado, né? O Anderson tá aqui e conversa com você agora também. Fernandinha Maia, nossa diva. Fala com o nosso patrão aqui, garota, por favor. O Anderson tá me escutando, tá? Ele tá com... Tá, já colocou o Lão Santana. Já, já tá me escutando. O Anderson, quero saber a expectativa técnica pra esse jogo. O Flamengo vai pra cima, vai ser o Mengão de sempre. Você acha que... Qual vai ser o placar pra você dessa partida? O Flamengo vai ser campeão, Fernandinho. Ele tem que jogar o que jogou o ano inteiro. Exceto algumas partidas. Então, se jogar com ofensividade, do jeito que sempre joga, é 3x0 o Flamengo. Rumo à final. É a determinação dentro de campo que vai trazer alegria pra todos nós flamenguistas aqui, né? É tudo isso. A torcida ali é uma irmã do time dentro de campo. O time dentro de campo vai pra frente, a torcida aqui do lado de fora, solta a voz. E pra terminar a entrevista, claro que a minha orquestra vai trazer mais uma música especial pra você. Galera, solta o som! Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. E a maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça, vamos conquistar. Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. E a maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça, vamos conquistar. Vamos Flamengo. O Big Boys, a gente fica com o Gaio, a gente dá tchau pro Caio. Eu quero ficar com essa festa aí na minha tela. Tem como a gente deixar aí? Oi! E com... O Caio... Tem aqui, tem mais festa. Pode continuar a festa. Oi, amor. E eu quero saber uma coisa. Depois de tantos anos, Anderson, o Flamengo conseguiu um treinador que deixou o DNA rubro-negro latente. A gente vê o que é um jeito Flamengo de jogar. Tantos anos a gente... Os rubro-negros exigiam isso. A gente quer o Flamengo com cara de Flamengo. Jogador que vista a camisa. E agora esse Flamengo aconteceu. E não à toa é o multicampeão, né, Anderson? A verdade é que existe um ponto de interrogação, né? Técnico europeu, não tem a cultura sul-americana. Mas hoje é um cara que entrou pra história do clube. Um cara que trabalha mais quatro horas por dia. Focado, profissional. Tirou alguns jogadores que não vinha jogando bem. Ele tirou o melhor de alguns jogadores. E jogadores desse como o Ilharão. Então o Jesus agora tá pra escutar pra sempre, tá na história do clube. Eu acho que o mais interessante foi isso que você falou. Tirar o melhor de cada um. Não adianta a gente colocar um único jogador sendo a grande estrela e não valorizar os outros. Acho que quando a gente tem uma equipe como a do Flamengo, que todo mundo é valorizado, todo mundo consegue mostrar em campo o que é mais importante pro time. E por isso o Flamengo tá onde tá, né? O fundamental foi o elenco, né? Tenho que agradecer também ao Marcos Braz. Tenho que enaltecer o trabalho dele, que fez o elenco perfeito, vamos dizer assim. Então, qualquer time que tem um elenco, ele sabe que ele tem peça de reposição e ele sabe que tem um time forte. Porque se machucou o titular, o reserva vai entrar e vai ser a mesma pegada. Então, o fundamental foi o elenco do Flamengo nesse ano de 2019. E só pra te lembrar, Fernandinha Maia, que aqui tá assim, ó. Tem a galera mais nova. Ele parece novinho, mas tem cara de velho. Tem o nosso titio aqui, ó. Titio Domingão. A galera da tatuagem. Cadê o cara que falou que ia falar da tatuagem do Flamengo, aí? Todo trabalhado na tatuagem. Agora, Fernandinha, esse programa merece música. Merece empolgação. Meu povo, Fernanda Maia que é mais música. Um beijo, Caio Anderson, toda a torcida aí do Flamengo. Há uma mistura, gente. Hashtag SBT Esportinho, manda sua mensagem aqui pra gente. Há uma mistura. A gente tem dois rubro-negros aqui. Um é o Esmigo e outro... Três? Por quê? Ah, sua filha já é rubro-negra? Mas sua esposa não é Botafogo? Sim. E como é que ela é Botafogo? Pergunte se ela sabe algum jogador no Botafogo. Ela vai ser escolhida, irmão. É, calma. Dá uma segurada aí. Quando ela começar a falar e puder escolher por ela, ela vai ter essa opção. Mas quando ela não fala e não entende nada, é Flamengo. Tá bom, olha aqui. A gente tem uma expectativa, uma... Olha aí, a Nina. Tá na tela de vocês, a Nina. Na hora do jogo, Rúdi, como é que vai acontecer? Ó, Flamengo... Vamos lá, ó. Vamos lá. Tá 0x0, né? Você tá vendo o jogo normal. Gol de bike do Gabi Gol. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí que não foi. Vamos lá, gente. Tem uma piada aqui. Vai. Vamos lá. 0x0. 0x0. Gabigol. Gabigol de bicicleta. Nego! Vamos lá, nego! Dá pra parar com essa palhaçada? Essa boneca é da Roberta. E essa boneca é da minha filha. Arrancar a perna da criança, tadinha. Ó, foi a aluna do meu marido que deu. É mesmo? Ô, Júlia, obrigada. Um beijo pra você. Ele tá destruindo a boneca. Ele tá destruindo a boneca. Minha filha adora essa boneca. Acho que ela quebrou a perna. Vem aqui. Vem aqui. Não, olha só. Vamos falar de conteúdo. Calma aí, ó. O bacalhau pistola mandou aqui. É, a perna dela não chega a estar bacana, não. Eu não sou médico, não, mas... Olha o que você fez, Gabigol. Vou curar ela. Eu sou pediatra e a perna tá meio bamba. Ela é meio desculpa. Ela é meio campeã. Olha aqui, ó. Você bota a criança em pé. Ó, ela... Tá vendo? Tá falseando. Olha só. A perna esquerda dela tá falseando mesmo. Ó, ó. Ó. A canhota não tá funcionando. Gente, a minha filha adora essa boneca. Meu Deus. Vem aqui. O bacalhau pistola mandou. O Fernandinho é todo mundo falando em Flamengo e Liverpool. Vem o do futuro pra dizer que a final do Mundial foi Monterrey ao Ilá. Ah, os árabes foram campeões. Cara, enroqueci. Mas, olha, a gente ficou falando também aqui ontem que o Flamengo tem que passar e tal. Mas o Liverpool também tem, gente. O Monterrey não tá de pobeira, não. É claro que não dá pra comparar. Mas, ó, Fernandinho, nunca aconteceu, tá? Mas zebras acontecem. É... Um europeu perder na semifinal... Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então vai ser uma zebraça. Brasileiro já. Brasileiro já. Algumas vezes, é. Duas vezes, é. Você já abandonou tua filha pro Cazé, né? Não, deixa o Cazé. É porque ele tá... Essa aqui é a Nina. Ele magoou a criança, ela tá traumatizada. Tô segurando. Essa aí, não é a Nina. Essa aí é a tua filha daqui a um tempo. Essa é a Nina. Já falamos disso na perna projetada. É a Nina do Teletonco. Vem cá, você tá assim por quê? Tava na Havaí, né, cara? Aí fiquei... Não consigo largar o espírito havaiano e vim aqui de Havaí. Cara, o Pedro chegou na Havaí e tá rolando... Só me responde uma coisa. Por que uma pessoa usa uma boia? Tem uma almaria muito grande lá. O mar é muito grande lá. Ah, uma boia de patinho. Vamos produzir o peso de certeza. Uma boia de patinho. Por que ele que o bolo falou assim? Gente, traz uma poxa. Então, você era a boia de pato. Não, mas é que faz de lá, né, irmão? É 10 metros. Começa a 9, 10 metros. Ele põe no outro condição. Ele na praia já associa a bebida, ele tá sem bebida. E, obviamente, isso aqui, com 10 metros, o patinho... Mas, olha aqui, o que aconteceu com o mar do Havaí, o Felipe Rujetti? O Pedro, com certeza, chegou na Havaí. Pra quem não sabe, tá rolando a etapa de Sanford, lá o Pipeline, a última etapa. E o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina estão disputando o título. Ah, é? Tem mais um americano na disputa, mas é muito difícil ele vencer. Tem que acontecer uma tragédia pra ele vencer. Ou seja, é bem possível ficar com o Ítalo ou com o Gabriel Medina. E o Pedro chegou no dia que começava o campeonato. O que aconteceu? Quando ele chegou, tava rolando. No avião, tava rolando o campeonato. Primeiro dia de competição. Ele chegou, acabou as ondas. Então, o campeonato tá parado até agora. Não rolou porque não tem onda. O Pedro chegou no Brasil, hoje começa o campeonato. Olha isso, o pior é que eu saí do Brasil, o Botafogo virou esse aí e ganhou o título do basquete. É, ainda acreditável. É, ainda acreditável. Gente, você é pé frio. Olha aqui. O Pedro, certezas, pra quem não sabe, você foi pelo Esporte Interativo pra gravar esse campeonato aí. Tu gravou o Havaí. Eu fui gravar outra coisa. Fui gravar outra coisa com a Tati West, que é uma surfista brasileira. Foi maneiro, mas eu só não vi nada. Só não tinha onda, né? Não tinha onda. Não tinha. Gravar negócio de surf, não tinha onda. É impressionante. No Havaí, o cara vai pro Havaí, com as maiores ondas do mundo. Chuva torrencial. Chuva, é no que que onda? Cara, é assim. Ele é o Seca Pinheira. Ele é o Seca Pinheira. Ele é o Seca Pinheira. E o Botafogo te lanchou. Se ele ficar mais dois dias lá, o Botafogo ganha o Brasileiro. Ele tá ganhando o Flamengo. Dá um jeito, irmão. Não, ele tava querendo gravar o de férias com o Pedro, certeza, as duas, mas só choveu. E aí vai lá, pô, por que que não faz o de férias com o Rogério? Aí eu ia fazer uns videozinhos, vamos, filha. Vamos tirar, trocar a fraldinha. Pessoal, hoje eu fiz isso. Troquei dez vezes essa fralda. A diretoria do Botafogo tá querendo mandar ele pra Coreia do Norte. É, eu tô... A gente tá fazendo uma vaquinha online, botafoguenses. Vamos nos empenhar, mandar o Pedro, certeza, pra China durante... O Carioca, não, mas... O Campeonato Brasileiro. Pedro Afonso, na viagem pro Havaí, já sei qual a música, certeza, mas ouviu. Para! Para! Isso aqui tá rolando ainda, gente? Tá rolando ainda. Eu saio do país, volta a rolando isso aí. Tá rolando. Vai tocar no Canadá, você sabe que tem uma versão que é um velhinho cantando, que é em dezembro de 31. Tu já viu essa versão? É muito boa também. Graças a Deus eu não vi. Ó, o Jorge Jesus garantiu força total no time que vai encarar o Aulilau daqui a pouco. Gente, esse jogo é às duas e meia. Já a equipe árabe não vai contar com o volante. É Cano o nome dele? Pode ser, Fernando. Ele foi expulso nas quartas de final. A verdade é que ninguém é que sabe o nome desse volante. Não vai fazer falta. A gente só sabe que o Cojá faz parte do Aulilau. E, aliás, a gente não sabe, mas o Jorge Jesus conhece bem. Ele ficou sete meses à frente do Aulilau. Teve sucesso lá, foi campeão. E foi o último time que ele treinou antes do Flamengo. A gente já comentou isso aqui. Tem muito jogador. Ou seja, o Jorge Jesus sabe bem como funciona o Aulilau. Inclusive, na comemoração do Gomis, que fez o gol contra o Esperance da Tunísia na quarta de final, ele vai para falar com o Jorge Jesus. O Gomis vai em direção aos jogadores do Flamengo, que estão aqui, bancada, mas vai falar com o Jesus. O pessoal achou que era provocação. O Beato até teve uma provocaçãozinha ali. E eu acho que é uma questão de gratidão também. E depois ele botou no Twitter lá o Gomis explicando uma honra jogar com o Flamengo, não sei o que, a torcida do Flamengo já ficou mais... O engraçado que eu sigo o Gomis e não vi nada disso. Não, esse é outro. O Gomis é outro. Esse é décimo dia. É, esse é décimo dia. É, Gominho não. Esse jogo... Eu passei, Fernanda, agora eu não sei como é que vai ser o jogo. Mas eu vindo pra cá, eu passei, eu tava no centro da cidade, tive que ir no cartório, revirar uma papelada lá. Cara, não tem ninguém no escritório, nos prédios estão vazios, já tá todo mundo de ponto facultativo. É porque é Natal. Aí quando eu desci na rua, os boutiquins estão todos lotados, todo mundo já chapando o corpo. Faz o seguinte, manda você aí. As pessoas não trabalham. É Natal, é final de ano. É o negócio de festa, né, o Casimiro? Fecha o pessoal. Tem funcionário que saiu pra almoçar um mês e não voltou. Já férias do colégio também, a rua fica mais vazia. Fica, férias do colégio. E às vezes o almoçar fica um mês. Reschegue SBT e Esporte Rio, manda mensagem pra gente, faz o seguinte, você que é mengão, manda uma foto de como que você tá fazendo esse pré-jogo, é claro, com a gente, né, mas em que local? Você tá num bar? Você tá em casa? Você também tem uma nina em casa que você tá trocando uma fralda? Você se chama onde, Jânia? No boteco. Hã? No boteco, embaixo de casa. Vou sair correndo daqui, o jogo é duas e meia da tarde, então eu vou sair do SBT, sento no boteco. Daqui pra minha casa, mas tem várias armadilhas no caminho, vários botiquinhos, vários restaurantes, vários grupos de WhatsApp que tão querendo me sugar e quando eu chegar no meu prédio tem um churrasco. Pra ficar em casa? Pra ficar em casa? Eu tô preocupado de não voltar mais pra casa. Hashtag SBT Esportivo, Paulo Sérgio Caldas. O jogo será 3x1 pro Mengão. Agora vamos falar sério, palpites de vocês pro jogo de hoje. Sem secador, sem flamengo-centrismo, realidade total, esmigo. 1x0, um jogo dificílimo e eu tô com o Zico, o Zico fez esse comentário, o jogo mais importante é o da vez, esquece 81, esquece goleada, é 1x0 pra passar, que é difícil, esse jogo não é fácil. Casimiro. Sem secador? Não, sem nada. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo? Felipe e o Jair. Eu vou ser mais conservador, que eu falei que ia ser 4x1 com o River, contra o River Plate, foi um desespero. Eu espero que não seja tão desesperador, 2x0, razoavelmente tranquilo. O segundo gol no final. Acho que vai ser difícil, vai ser 2x1 Flamengo. Complicado assim, difícil. Com gol no final, de novo. Eu não sei nem se vai ser um gol no final, mas acho que vai ser um certo desespero. Não vai ser um jogo clássico, Flamengo vai passar, mas eu também acho que vai ser um 2x1, 1x0. Eu achava que o canal ia dar mais trabalho pro Flamengo, mas depois que eu vi o jogo contra o Espelho, me deu confiança. Mas aí é que tá, porque você vem estudando a Arábia Maldita já há algum tempo e esse time Albilal, ele não entra 100% na competição. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo no desenvolvimento do tchá-tchá-tchá ali do jogo. Eu não sabia. O Albilal vai crescer nesse jogo, principalmente no segundo gol. Mas você sabe que um time, ele melhora o outro, né? É igual quando você tá, você se relaciona com alguém, isso é sério, que trabalha muito. Pô, você quer trabalhar também, alguém que vai, você quer se cuidar, alguém que se cuida, você quer também, você vai junto com a pessoa. Num time, o teu adversário te cresce. Foi o que aconteceu com o Vasco, na questão dos sócios. O Flamengo é seu viagra, né? O Flamengo veio num ano quente, um ano poderoso, com sucesso. E o seu maior adversário aqui no Rio de Janeiro, que é o Vascão, os caras, não, vamos, a gente tem a nossa qualidade também, vamos fazer um sócio, vamos mostrar que a torcida tá aí, que a gente é Vasco da dama. É uma resposta legal. É uma resposta legal. Um cresce o outro. E eu acho que o Albilal enfrentar o Esperança, pelo amor de Deus, mas com o Flamengo, o próprio Albilal vai crescer, porque ele vai... Se eles contratassem o Ibama? Beleza, nós não temos o Ibama. Falando sério, eu acho que no primeiro tempo, o risco maior é aquele início do primeiro tempo. O Flamengo tomou um gol logo no início também contra o River. Não pode dar esse mole, aquele primeiro tempo. Aquele momento foi tão bom. Mas foram bons 80 minutos. Pelo seguinte, eu acho que pode até ficar 0x0 o primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo o Flamengo tem mais fúrgula, tem mais técnico. O Albilal, o Albilal... E não tá quente lá. E não tá quente lá. Não, não tá. Não, não tá? O Sheik Katari, ele é apaixonado por futebol e ele é zileardário. E ele é o quê? Qual o time dele? O time dele? Vasco. Ele é Vasco. Oficial, vocês viram essa notícia? Não, eu não vi. Eles gravitaram ele, ele falou que queria que o Vasco fosse. Juro por Deus, juro por Deus. Quem entrevistou? Quer dar o crédito? O Sheik, eu acho que é do Globo Esporte. O Doral? Não, o Sheik, um dos Sheik lá da Arábia, lá de Doral. De Doral. De Doral. Um brabo lá, um milionário. Investir tu não quer. É isso que eu falo. Dá entrevista boa, irmão. Muito legal falar do Vasco até. Isso é que o Vasco não pode ir. Se o Vasco for nunca mais, ele vai torcer pro Vasco. Tu sabe como o Sheik funciona, né? Substituir por uma refeição ou no almoço ou no jantar. Muito bem. Olha só, o Abel Braga é o novo técnico do Vasco pra 2020. O Abelão assinou o contrato de um ano com o Cruz Maltino e já deve se reunir com a diretoria pra discutir reforços pra próxima temporada. Vai ser difícil, hein? Vontar o time, né, Abel, pro ano que vem? Você, Casimiro? Pra gente é muito bom isso, né? Eu amei. Pra gente, pro programa, é excelente. Eu estava com saudade do Abel. Saudade pra caramba, mas... Eu não sei o que vai sair dessa reunião hoje. Abel, quero saber o seguinte. Você assinou por um ano, mas sabe que só vai receber quatro meses de salário. Isso é normal? É por isso que eu pedi 450 mil. Porque já... Ele me ofereceu 100 mil, eu falei, 450 mil. Você só vai pagar 3 mil. Casimiro, 450 mil pelo Abel Braga. É isso? O que você acha? Ah, eu... É triste, né? Que? Complicado. O momento ficou complicado. Ele tá desanimado, né? Não, assim... E o Sheik só falando, né? E o Sheik lá. É. O Abel, cara, o Abel, assim, eu... Em 2019, quando o Abel foi contratado pelo Flamengo, ninguém falava assim, ah, não, o Abel... Você até tá possuindo pra me dar uma... É ultrapassado, é péssimo. Não tinha esse papo. O Abel era o cara... A gente até falava assim, ah, ele é o cara perfeito pra gerir os egos do Flamengo. Não deu certo, cara. E aí, o ano de 2019 do Abel foi péssimo. Ele conseguiu se piorar. Ele foi pro Cruzeiro. O Flamengo, ele ficou no Flamengo, ele não escalou o Rascaeta, o Flamengo não jogava bem. Esse time do Flamengo aí que quebrou todos os recordes. Ele não conseguiu gerir esse time. Ele foi pro Cruzeiro. Uma bomba lá. Aí tinha Thiago Neves, Dedé. Ele abraçou o papo lá de uns caras que estavam meio panelados. E aí, pior ainda. E aí, pô, 400 conto? Eu já tô... 450, meu. Eu tô com... Meu coração já tá baqueando. Eu não quero mais. Eu aceitei e falei que ia trabalhar só a mais última vez. Vai ser a última. Que pra rebaixar mais última vez? Parece que a diretoria do Vasco quer um escudo. É um cara que segurou o João. E aí, se der algum problema, a gente sabe que a gestão do Vasco no futebol é péssima, péssima. E aí precisa ter um cara ali um linha de frente. Se fosse um Barroca da vida, um Zé Ricardo, que é um cara mais... Ele já não fez isso no Cruzeiro. O Cruzeiro também queria uma coisa parecida. É porque o Cruzeiro era diferente, né? Olha só, o Cruzeiro era um elefante branco, né? Não, porque assim, o Vasco é uma zona? Com certeza. Só que o Cruzeiro tava comprometido já. O jogador não queria nada com nada. Quem que ele foi fazer lá, então? Quem que ele foi fazer lá? Eu acho que ele... Ele viu que o buraco era mais embaixo quando chegou. Mas o time do Vasco, eu acho que com o Lucha, ficou bem unido. Eu acho que os jogadores se dão bem. É bem parecido com o Lucha. Mas com o Cruzeiro, não. Com o Cruzeiro, os jogadores já estavam chateados com diretoria, com o PEC, com eles mesmos. Ninguém tava se dando bem mais. Ô, Filipe, eu acho que o legal dessa coisa do Abel é que ele é muito amigo do Campello. Sim. E isso é muito importante quando você é um treinador e você tem uma conexão positiva com a diretoria, principalmente com o presidente. Porque esse canal de conversa às vezes dá chiado. Mas no caso... E esses são os maiores problemas dos clubes. Com o problema de salário atrasado, com o problema de financeiro... Era melhor ele ser amigo então do patrocinador do Vasco, diretor da empresa, do diretor do banco. É porque você... Mas existe essa pessoa, você dever pro amigo é complicado, né? Ontem, por exemplo, eu rachei um Uber com certeza e ele tava me pedindo 10 reais até agora. Pediu 3 vezes. Ele te pagou? Só dinheiro pra hoje. Hashtag SBTSPotRio. Vamos lá no nosso Twitter, Hugo Lima. Abel querendo afundar o Vasco quer trazer Messi CR7. Eu, hein? Custa nada sonhar. Eu, hein? Caraca, agora que eu entendi que ele escreveu ele. Eu, hein? Eu li certo, né? Eu, hein? Messi CR7 não tem vaga, né? Hoje não tem vaga. Ué, senta no banco? Reserva do Ribamar. É, o Talismagno hoje é melhor do que o Messi aberto na ponta. É, isso é verdade. E o Ribamar hoje não tem comparação com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tá velho, o Ribamar no auge da forma física, jogando... E tem uma coisa. Vamos vender o Talismagno. O Cristiano Ronaldo não tem fã. Exatamente. O Cristiano Ronaldo não tem fã. Não tem fã. O Plim Plim Esporte 1h24. Acabaram mais cedo hoje do que hoje, gente. Porque foi na Arábia Maldita. É, porque hoje não tem matéria. É... Só Flamengo hoje, né? É, hoje... A gente aqui te dá uma moral aqui pra falar um pouco do bato. Seja bem-vindo você que agora pegou o controle, trocou o canal, saiu do Plim Plim Esporte e veio pra SBT Sport Rio. Seja bem-vindo, tá? Não tá entendendo nada que tá vendo o Pedro com a boia do quarto. Era pra ser uma prancha, tá? Mas só tinha uma boia. Pedro Certezas voltou do Havaí, por isso tá com essa roupa, com esses trajes aí. Carnaval tá chegando já. E o Felipe Rudi já abandonou a filha, mas a filha dele tá ali, a Nina. Ela não vai se virar, não. Tá tranquilo. Não, ela tá bem ali. O 6 do 1. O que que é esse dia? Seu aniversário? 6 do 1. 6 de janeiro. É quando ele vai viajar pra Disney. É menina, é uma moça. O pré-jogo vai ser pelo SBT Sport Rio. Não tem Plim Plim certo. Vem que o muro tá baixo. Muito bem. Muito bem. Olha, eu tô curiosa. A gente tá sem assunto, tá? Eu gosto de conversar com vocês, eu adoro bater um papo. Diz pra mim o que que é dia 6 de janeiro que eu tô curiosa. Fernanda, esse negócio do muro tá baixo, inclusive ontem na festa da empresa veio um cidadão bem apessoado veio falar comigo pra fazer uma denúncia. Denúncia? E mostrou lá, me provou, me botou pra falar. Ah, é o Jurandir, é o Jurandir. Ah, ele tá ali, ó. Falou que o amigo dele lá de Milópolis, motoboy de Milópolis, com o meu nome, Digão, era tricolor. Nome de zagueiro, né? Não é possível. Falou, quero ser feliz, quero comemorar meu vestido. Não, não, Digão, tô errado. Digão, é real, a galera tá pulando geral. Posso falar uma coisa pra você que tá pulando muro? Isso é ridículo. Não, não, isso é alegria. Toma vergonha, Digão. Só os idiotas não mudam de opinião. Digão, toma vergonha na cara, Digão. E o Gun vai vir também, hein? O Gun vem também. O Digão é forte? E o Digão vem o Gun? Não, aí toma vergonha então, Digão. De repente eu dou aqui. com o nome de Digão. Às vezes o Digão é fortão, aí eu falo, Digão, cada um escolhe o que quer. Mas se o Digão é fraco, Digão, pô, que isso? O cara que é alegria, que é Flamengo. O time dele não está no Mundial, o Flamengo está. Se fosse o Diguinho, você... É, o Diguinho. O Diguinho vem também, que é tricolor, mas vem também o Diguinho. Não vai vir nada. Pô, gente, você que tem com esse negócio de pular muro? Mano. Pô, eu nunca vi isso. Não existe. O negócio é mudar times. Eu sei que no Meia, eles botam caco de vidro, por isso que tu não viu. Não, no pular é caco de vidro mesmo, porque lá não chegou a cerca de ele caindo. Arranca o fudinho. Hashtag SBT Sport Rio, Paulo Sérgio Caldas, dane-se, vou colocar o Rodinei para marcar o salar. Duvido. Eu duvido. Faz isso se tu é homem, Jesus. Vai lá. Tu não é o revolucionário, irmão? Vamos lá. Faz isso se tu é homem, E se o Rafinha machucar, ele improvisa um volante ali na direita. O Rodinei não sei não, mas sabe que eu sonhei, tem nada. que o Flamengo ia ser campeão mundial com o gol do Ilharão, 1 a 0. Gol do Ilharão. Sonhei. Repete para a câmera porque tu pode virar a lenda. Eu sonhei, não sei por que, acontecem essas coisas. Você se inspirado no Gabiru, eu sonhei, Flamengo vai ganhar hoje, tranquilo, e vai para a final com o Liverpool e vai ser campeão mundial com o gol do Ilharão, 1 a 0 Flamengo, gol do Ilharão. É, tem como que ele paga, ele ganha dinheiro e paga com o Botafogo que está devendo também, né? Agora, ele vai dar troco para o Botafogo. Desculpa, mas se o Internacional ganhou com o gol do Gabiru, daquele Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, já tinha o Messi. Tudo pode acontecer. Chave, Inés. Eu já fui campeão. Então, tomara que o Liverpool esteja meio... Então, acho que o Liverpool não vai estar meio... Por que que não vai estar meio... Por que que não vai estar meio... As notícias dão conta que o Liverpool está focado, né? Está focado. O Barcelona está meio... O Liverpool é o time de fotógrafo? Alegreinho. O Barcelona contra o Santos estava meio assim. Cinegrafista, claro. Porque foi 4 a 0 o Barcelona. Não, então, levaram mais a sério. O Pedro, de certeza? Oi, tudo bem? Você viajou, né? Vejei. Está sabendo das últimas? É. Quase estragou minha viagem, sim. Então, vou contar para você o que aconteceu na última semana. Atualiza ele. O Anderson Barros saiu. Sim. Foi Palmeiras, né? Entrou o Valdir Espinosa. Não é ruim. Não é ruim. Adorei o Valdir. Achei bom. Não acho que o Anderson era o maior dos nossos problemas. Não, não. A torcida acha, mas... Era um grande, mas não era maior. Não era um dos maiores. O maior é o... Valdir Espinosa chegou. Sim. Aí, na mesma semana, nos mesmos dias, o Alberto Valentim, ele foi confirmado como treinador... É, isso aí deixou um pouco... Grande escolha. Não era falar que eu mandei embora, garoto? Grande escolha. O Valentim tem muita experiência. Eu quero saber o que o Montenegro achou dessa efetivação. É, mesmo. Ele é um dos... Um dos caras que... É, a gente tem que entender o Botafogo SA aconteceu. Foi aprovado. Legal. Com unanimidade. Não, não. Mas quem eu vi... Tem três caras... Os conselheiros todos sentados no ginásio. Você até estava apresentando... Eu estava lá. Todos os conselheiros do Botafogo sentados e o presidente falou quem se opor ao Botafogo SA que se levante. Foi isso mesmo. Mas o velho não consegue mais levantar. É mentira. Era só 180 anos ali e ninguém levantou. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Mas ninguém levantou. Está aprovado. Tem três pessoas... É igual aquele... Cara, como é que é? Se tem alguém contra essa união que falha agora o cara se fala assim. Ninguém não dá para falar nada. Não, é. Mas, ó... Nunca aconteceu isso. Imagina se um levanta. O que eu estou falando aqui, você, Botafoguense, que não entende muito bem em Botafogo SA, é isso que eu estou falando aqui é sério. É uma empresa. Três pessoas fazem essa... São muito responsáveis por essa transição. Porque é uma transição, né, gente? Imagina um clube que tem uma política vai passar a ser uma empresa. Então tem uma transição. Um contrato escrito por três grandes advogados botafoguenses pensando nas tradições. Não pode mudar o hino, o escudo e algumas coisas que estão ali. Camilhas, as cores. Essa transição é muito feita pelo Montenegro, pelo Renha e pelo Gutenberg. São três pessoas que estão fazendo essa transição. Deve acontecer mesmo, minha gente, no semestre do ano que vem. O segundo semestre do ano que vem. Não, mas é... Gente, é tudo a passo dos tartarugas. O negócio é devagar, tranquilo. Inclusive o Montenegro falou que o... Isso aí é triste também. Que a... Se for falar o Botafogo é de três milhões. Esse ano deve cair pra um milhão. Isso aí. Eita, sim! Peraí, peraí. Explica melhor. O último time da Série A que tinha essa folha, o CSA. Então, peraí, o Botafogo esse que a gente viu jogar o ano inteiro custava três milhões. E agora vocês vão fazer um time com um milhão só. É, parecendo o que a gente fez em 2015 e 2016. A restauração que foi pra Série B, contratou só um jogador que não tava em lugar nenhum. E o Valentim quer reforços pra todos os setores no ano que vem. Inclusive, tava no Havaí. Encontrei o filho do Montenegro lá. Tava lá? Inacreditável. Em vez de dar dinheiro pro Botafogo? Ele pagou alguma conta no Botafogo? Quanto é que é isso aí? Se eu dar minha humilde opinião aqui, eu acho que o mais importante nesse momento é profissionalizar. Pensei que você ia inventar o Multinegro. Não, não, é. É profissionalizar. Porque os setores do Botafogo são todos amadores, né? Muita gente amadora. Então, se você profissionalizar, botar a gente competente e instruída pra fazer o que tem que fazer e organizar e ter uma gestão, a coisa começa a acabar. O problema é esse time de um milhão, né? Com um milhão não dá pra fazer o bom cara, mas vai empurrando com a barriga até onde der, cara. Olha aqui, ó. Além dessas contratações, o clube tá esperando continuar usando jogadores da base e no elenco profissional. Já fez muito, sim. Esse ano, o Botafogo foi o clube da Série A que mais utilizou a garotada. E a gente vê, por exemplo, o Fluminense, que é um clube que tem uma folha salarial alta, né? Pro que ele pode pagar, que tem medalhões, enfim, jogadores experientes. Mas se você olhar o ano de 2019 do Fluminense, nos momentos mais importantes, quem salvou o Fluminense foram os garotos. Tanto o goleiro como os meninos marcando gol. Enfim, na Sul-Americana, que o Fluminense foi até o final, quase assim as fases finais. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense, no momento que mais precisou, os moleques que estavam lá. Eu cresci vendo o Botafogo não revelar ninguém. Quando eu comecei a ver futebol ali, não revelava ninguém, a base era meio escateada. Hoje o Botafogo usa muito a base mais por necessidade do que por filosofia, eu acho. Porque paga menos. É mais por necessidade do que por qualidade. É, mas é, porque tem muito garoto que sobe... Meio cru. Meio cru lá, não sabe jogar direito, quem é moleque? Mas quando a gente via, desculpa aqui eu falar, mas Vinícius Tanque, o Marcos Vinícius, até fez um golzinho no último jogo. O Marcos Vinícius não é da base do Botafogo, ele é do Cruzeiro. o que eu tô falando é eu ainda vou chegar na base. A gente perguntar, pô, cara, não tem Vitor Rangel, cara, não é possível que não tenha um moleque, lembra que a gente falava isso? Um moleque bom da base pra botar ali no ataque, eu tenho certeza que ele vai render mais do que esses caras que estão aí e veio o Juan. E tinha, e botou tarde demais. Não é tarde demais. Ah, pelo amor de Deus. Aí a gente vou falar aqui e aí vou defender a galera que trabalha no clube, não só do Botafogo como em outros clubes. Pensa só, gente, você aí tem um menino na sua casa de 17, 18 anos. Eu não tenho um lá em casa, faz nada, a pós fica lá só jogando videogame. 17 anos, só joga videogame, faz nada pra ninguém. É um momento delicado da vida de qualquer pessoa, você é adolescente, você tá formando a tua opinião, o seu jeito e tal. Você tem uma responsabilidade, Rúdi, de chegar com 18, 19 anos, até 19 a gente leva, que é essa transição do júnior pro profissional. O Botafogo 1K, com lixo, arrebentado, ô moleque, vem cá que tu vai resolver o negócio. Às vezes você queima o menino, você estraga tudo que você fez na base por causa de um momento. O Flamengo cansou de fazer isso, né? Pois é. Cansou de queimar o moleque, um atrás do outro. Não vale a pena, não vale a pena. Cara, mas desculpa, é melhor que o Vitor Rangel, com todo o respeito ao menino Vitor Rangel que assiste a gente aqui. Ainda mais que, o Pedro Certeza sabe, a torcida do Botafogo, a grande maioria, não todos, tem uma coisa com o garoto da base, o garoto tuenta, é ruim, o negócio é uuuh, não tem a menor paciência. Tá mudando aos poucos, porque tá vendo que só tem... É porque é só o caminho, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se a torcida ficar com o birra com o jogador da base, não vai ter o que fazer. Tem que dar moral. Não adianta... O da base, você tem que ter mais paciência. E você? Fez isso com o atacante que jogou no bar de Munique e tudo mais. Luiz. Luiz Henrique. O Botafogo esperou pra não ter chance de cair pra jogar, botar o moleque, pra não queimar, não ficar com a cabeça dele ficando lacrada, não tem como. Foi aos poucos. E você pensar aí, você que vai ao garoto da base, por dois motivos. Primeiro, porque o garoto sente e você tá jogando contra o seu próprio patrimônio, né? Porque o cara tá ali jogando, tá ouvindo as vaias. Ainda é um menino, não sabe esse time de ignorar. E aí ele vai sentir. Um. E dois. É a mesma coisa, Casimiro, que você tem um carro que você quer vender o carro, aí você vê e você vê e você vê, quanto é que é esse carro? Esse carro aí tá uma... Tô vendendo, tô passando. Porque olha que... Tá problema. O jogador tá parando direto. Hoje em dia eu tava na Avenida Brasil, a noite parou. Fiquei lá, foi um horror. Pô, você quer comprar meu carro? Pô, não, valeu, obrigado. Gente, é a mesma coisa. É um ativo do clube que você vai vender, que você pode ganhar dinheiro, você vai detonar o garoto. Cara, até hoje eu vejo o torcedor do Botafogo reclamando do Marcinho. Que é um jogador que foi absurdo pra temporada do Botafogo, jogou demais, foi pra seleção. E aí você fala assim, caraca, o Marcinho, o Podfio tá tendo saudade. Vai embora. Vende logo. Vende por mil. Vende por mil. Que isso, cara? Tá maluco? É um ativo do clube, é dinheiro. Fala assim, pô, o Marcinho, 20 milhões. Pode a gente taxar de maluco, mas é melhor maluco do que você ficar diminuindo um ativo do clube. Meu amor, você vem no Twitter. Medindo o Jonathan foi por um milhão rápido, né? Fez uma jogada absurda agora, tá jogando muito. Mas ele estava jogando muito aqui. Vem aqui no Twitter, o Romo mandou pra gente, assiste o jogo do Flu porque amo de coração, assiste do Flamengo pra secar, o do Vasco pra ver em qual hora a luz vai acabar pra poder pegar os números e jogar na loteria. E o do Botafogo, porque em 1954 colocaram o bambu na lote. Sério, pelo menos, vem cá. Cara, a gente vai vendo que no Carioca 2020 a gente vai jogar contra o bambu, vai golear o bambu. Ô, Deus, vai ser ruim. Golear ou se perder. Vai ser um caldo. É melhor perder. Não, mas aí vai ser um caldo. Eu e eu não tento igual. Botafogo, campeão estadual. Sabe o que mais bonita? É o Casimiro e o Smeiro que eu tô falando. Vem agora, não bonita. Vem, no Twitter. Troca-se, troca-se. Jesus, nosso sonopássico. Tá do Ribamar, que eu não escuto há tempão. Pô, Jesus, tu é Botafogo, cara. Tá do Ribamar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vem aqui, o Big Boss nem tá aí hoje. Pô, não obedece. Não obedece muito. Ó, Amanda. Ah, mulher. Amanda é o seu nome. É meu aniversário. A gente tem uma festa aí pra mim. Ô, Amanda, a gente não pode dar parabéns agora, que não pode dar parabéns antes. Dá, dá, dá. Tá no dia 6. Vamos combinar assim, Amanda. No dia 6 do 1, você manda a mensagem pra gente, lembrando que esse é o aniversário. Porque eles vão esquecer. Não, não esqueço. Vão esquecer, porque eles esquecem de tudo. Manda avisando que a gente bota o quê? Ninguém, presta atenção, ninguém pode passar o dia do aniversário sem escutar o parabéns com a voz da Xuxa. Sim. Aí a gente pede pro Jesus botar pra ela. É, a gente bota. Todo mundo. Fez aniversário, manda um áudio com a voz da Xuxa. Aquela música da Xuxa, que do Parabéns tem que vir. Não é pra botar agora não, Jesus. Ela só tá falando aqui. Não, não, Jesus. É só, é. Porque o Jesus fica lá assim. É dia 6. Áudio da Xuxa, áudio. E ontem foi a festa da empresa. Tomamos um esporte. Aliás, vamos falar da festa. Só um instantinho, galera. Fala dessa festa ontem. Eu tenho os stories, pra mostrar que tava animada a festa. Eu vi coisas nessa festa. O que você viu, Esmílio? Eu vi Silvio Santos, eu vi Carlos Alberto de Nóbrega. É verdade. Eu não sei se eu já tava meio bêbo, porque eu vi, eles tavam lá. Tavam lá. Era o display? Não, era ele. Eu me cumprimentei. Cara, foi muita gente. Chama-se papelão o material. É um grande papelão. Mas é bem impresso. O que eu mais gostei da festa é o crepe. O crepe é sensacional. Tinha um crepe lá. O garçom é meio bom. E dois garçons. Gente boa. Como é que ele fala? Não, gente boa. Mas também, tava toda hora na fila você lá. Toda hora eu voltava, e o cara... No décimo crepe, o Casimiro, o cara, pô, pega o prato aí, pega o prato aí. Quer de quê, pô? Quer de quê? Eu falo, não, irmão. Vou queimar esse negócio aqui. Só vim dar uma olhadinha. Tem a pessoa da festa da empresa que bebe e tem a que come. É. Eu e o Casimiro somos a que comemos. Colhei no Casimiro, a gente foi feliz, né, Casimiro? A gente foi muito feliz. Negócio de pista de dança, não. A gente tava fazendo o quê, Casimiro? Só crepezinho. Comendo. Tinha o macarrãozinho, tinha o crepezinho. Mas o rapaz do crepe, realmente, ele tava um pouco ultrapassado com a gente, né? Acho que a gente repetiu muitas vezes. E tinha a melhor comida de todas. Arroz, feijão, farofa e carne. Eu não vi essa, hein? Era o filé de miol. Eu vou estar te lembrando que eu tô falando que eu não lembro o dia. Vamos falar sobre o bar. Fale sobre o bar. O que ele tinha no bar, Pedro? Conta pra mim. No fim da festa, de certeza, você tava fazendo um vídeo com os barmans, gritando. Os amigos dele. Dentro do bar, gritando. Era ele e os brothers. Esse aqui é meu parceiro, Antônio. Vida! Vida! Alco! Tu viu as câmeras aqui. O Ulisses até dá um close ou outro, mas o tio Chico firmou a câmera aqui e acabou. Aqui, esse plano aqui não sai mais. O tio Chico tá no automático. Sabe o que eu quero? Eu tava querendo sair e levar o Certeza pra outra festa. É porque no mesmo... Ontem foi a nossa festa daqui e ontem também foi a festa do Esporte Interativo. E também da Rádio Mix. A Rádio Mix foi antes. A gente foi antes. E os meninos tinham que ir pra Esporte Interativo depois. Então, o Cazé começou. E eu fico feliz. Cadê os certezas? Cadê os certezas? Não, não. Porque ele falou assim, olha só. A história foi a seguinte. Ele falou assim, ó. 10 horas a gente vai embora. Eu falei, beleza. Ele se despediu de mim. Ele se despediu de mim. 10 horas eu venho te buscar. Busquei. Ele se despediu de todos. É. De mim também. Aí eu me retirei pra porta. Aham. Esperei. Quando deu 10 e 8, eu voltei. E ele tava dentro do bar fazendo vídeo. se despediu. E aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, cara, vamos embora. E ele falou assim, conta 60 segundos aí no seu relógio. Depois de 5 minutos, ele tava de novo debruçado no bar. Sabe o que ele tava cantando, abraçado com os babins? É, hein? Não. Eu falei assim, ó. Estou indo embora. Fica aí que eu vou embora, irmão. Um abraço. Eu fui embora. Eu juro por Deus. Ele não lembra disso. Eu tenho ouvido. Eu printei. Eu tava do lado dele, na rua. E ele tava conversando com o tio Chico. Ele me mandou mensagem no Instagram. Cadê você? A gente tinha saído. A gente tinha saído. A gente tava junto. A gente tava aqui, ó. Eu aqui, ele ali. Assim, esperando o carro. Ele falou, ó. Ele virou pra mim e falou assim, pedi aqui. Eu falei, já é. E ele virou pro lado e mandou mensagem pra mim. Cadê você? Júlio. E isso que tu imagina é ele conversando com o tio Chico. Ele não me mandou isso. Ele mandou isso no Instagram pra mim. Não, agora eu entendi. O que houve? Eu entendi. Eu não lembro de nada do que aconteceu. Nada. Eu entendi as camisas que distribuíram pra gente na festa. O que tinha escrito na camisa? União e superação. Que é muito o que a gente tá precisando hoje aqui pra fazer esse programa, cara. Inacreditável. Mas a festa foi maravilhosa. Que festão. Que festão. Inclusive o Jesus falou assim Pô, cara. Eu não gosto de colocar aquele funk de 54, não. Mas eu gosto muito do meu emprego. É, o Jesus que é ele que coloca todas as músicas aqui. Ele é Botafoguense. E foi a música que mais encheu a pista da festa quando tocou esse funk aí. Mentira, não tocou nada disso. Ele tá triste. A pessoa não botou triste. É, não tocou. Mas Pedro Certezas, eu não sei se você vai se lembrar. Ontem eu procurava o Pedro Certezas na festa e ele tava sempre sumido. Aí o Casimiro falou quer uma dica? Pra achar o Certezas olha pro bar. Olha pro bar. E realmente tava sempre lá. Quando eu cheguei no bar o Pedro tava com dois copos na mão. Eu perguntei Pedro, o que é isso? Ele disse mão de lego. É mãozinha de lego. Bateu dezembro Ah, ficou mãozinha de lego aqui, ó. Só foco aqui, ó. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. É possível. Não acreditável. Mão de lego é a mãozinha. Eu nunca tinha escutado mão de lego. Eu achei mágico. Você não sabe, mas tu conhece vários mão de lego no teu pomada. Meu marido tem uma. Duas mãos de lego. Vem cá no hashtag SBT Esporte Rio. Fernando Freitas, Pedro Certezas ensinou a música do Botafogo para os havaianos e agora essa música é mundialmente conhecida. Verdade. Tocou no Pelelê? Tira. Dois litros, é não? Vem cá no na roda Botafogo Botamos o banco na roda Faz o seguinte, faz o seguinte. Você aí de casa Tira Dois litros. Você aí de casa Tá bom na hora. Pede mais, Fernando. Pedro Certezas Os seis litros. Cinco litros. Eu estou precisando. Tá? Tio Chico, 10 litros. Felipe e o Jerry Tio Chico, 10 litros aí. Três. Casimiro, muito sódio. Comeu muito sódio. Eu também. Quatro litros. A gente comeu muito sódio. Esmigo, dois litros e meio. Você é um cara que rema. Eu tenho que falar da bananinha. Na festa da Mixer, eu falei A Fernanda levantou e olhou pra mim que já sabe que eu vou depois de comer falou Vai uma bananinha com sorvete, o Jerry eu vou pegar pra gente. Aí eu falei Tá bom, pode pegar. Meu irmão, ela botou cinco bananas E o Jerry falou assim Se você vai pegar pra você pega pra mim também, né? E ela pegou aquela colher porque ela só come de colher. Só na colher eram umas duas bananas com a bola de sorvete. No final da banana eu falei Rude, vamos voltar pro salgado? Que isso? Que depois do doce você quer comer o salgado só pra dar aquele... Vai beber aquela água que a gente já viu. Bebe água. Aí fica o Fernando salgado. Eu comi um crepe de Nutella. Chegou a hora de dar tchau vou deixar um beijo pro Cláudio ele é marido da Sirlene lá do Botafogo uma querida que trabalha lá no clube um beijo pra você tá Cláudio ela falou que todo dia você tá aqui com o SBT Sportinho beijo pra vocês dois beijo pra você também Sirlene pro Marinho que é tricolor de Del Castilho que colocou a patroa pra assistir ontem pela primeira vez no almoço da casa nova deles o SBT Sportinho eles almoçaram na casa nova vendo o SBT Sportinho o Marinho e a esposa dele um beijo qual o Garçom? Garçom da festa esqueci o nome evidentemente mas assiste o SBT Sportinho todo dia também um grande abraço o Braz de Volta Redonda Ricardo José Botafoguense o Antônio JDA o Aleph o Everton também mandaram um beijo pelo meu Instagram um beijo pra vocês que estão ligados esse aí eu vou mandar no final tá Luan vai Esmigo rapidinho Esmigo gente primeiro me segue aí negócio de Esmigo segue aí não custa nada é bem legal outra coisa todo mundo me chamando pra ver o jogo do Flamengo vem ver aqui vem ver no mercado vem no botiquinho eu vou ver com a minha baixinha amor da minha vida a que me tirou do sereno Cintia Selly Tchai Love é pé quente ontem até casando fizer uma papelada agora é pro resto da vida vai ter que me aturar vou ver eu Cintia Selly Roquinho Roquinho pulando aqui cachorro Roquinho vai Cintia Selly Tchai Love vai Casimiro a minha última Abel Braga no Vasco torcedor do Vasco alguns ficaram bolados alguns não mas agora irmão tem que abraçar o papo abraçar o professor pra abraçar o Abel vamos abraçar o Abel nós dois aqui pra abraçar o Abel não tá não Abelão todos os aluvais tem que apoiar e cobrar principalmente a diretoria uma postura mais profissional que paga o que deve transparência transparência exatamente isso e agora vamos ver o que vai dar Instagram é de graça é de graça é o que dizem né vai Felipe Ruggieri dizer que a renovação com Jorge Jesus e Gabigol vai acabar ficando pra depois do Mundial de Clubes mesmo eu vi uma entrevista do Eric Faria com o Rodolfo Landim muito boa por sinal né e saiu uma notícia não saiu uma notícia mas o Sampaoli que recusou a proposta do Palmeiras está na Espanha e quem sabe não esteja esperando uma definição do menino Jorge Jesus porque uma das desculpas que ele deu para não fechar com o Palmeiras foi que o Palmeiras não ia conseguir chegar no nível do Flamengo então pode ser que pinte o Sampaoli caso o Jesus não renove pode ser muito bem e segue no Instagram vou deixar um beijo enorme para a Nath nossa produtora grande Vascaíno Anderson preste atenção amanhã a gente ela está dormindo amanhã a gente volta amanhã volta aqui mesmo o Moro Baixinho grande Vascaína Helena Vascaína vem Frosinha vem Tio Chico vem o Moro Baixinho Obrigado.